Acredite que no canto do meu quarto, ele vai estar Acredite que na hora em que você mais precisar, ele vai estar lá Acredite, seja onde for, ele está com você Acredite, não irá te deixar Luta no choro do vento Acredite, não irá te abandonar Acredite, a cura vai chegar Acredite, não vai demorar Acredite que Deus envia anjos da floresta onde você está Para te guardar Para te virar Acredite, Deus vai te ajudar Acredite que na verdade perfeita será Muito mais, muito mais E um vencedor Acredite que a sua hora chegou Acredite que agora és o vencedor Acredite Acredite que agora és o vencedor 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 Que no canto do teu quarto Ele vai estar Acredite Que na hora em que você mais precisar Ele vai estar lá Acredite Seja onde for Ele está com você Acredite Não irá te deixar Luta O choro O vento Acredite Não irá Se abandonar Acredite Teu filho vai retornar A casa do Senhor Acredite Não vai demorar Acredite Que Deus envia a anjos da beleza onde você está Para te guardar Para te guiar Acredite Deus vai te ajudar Acredite Teu filho vai retornar A casa do Senhor Acredite Não vai demorar Não vai demorar Não vai Não vai Não vai Acredite Que Deus envia a anjos da beleza onde você está Para te guardar Para te guiar Acredite Acredite Que Deus envia a anjos da beleza onde você está Acredite Que Deus envia a anjos da beleza onde você está Acredite que nesta beleza serás Muito mais Muito mais Muito mais Que um vencedor Acredite que a sua hora chegou Acredite que agora és Um vencedor Acredite 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 É do vencedor Acredita a Deus É do vencedor Acredite Amém.